Vamos rezar esse Terço da Sagrada Face em reparação às ofensas cometidas contra Jesus pela santificação do clero, o alívio das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Vamos iniciar agora o Terço da Sagrada Face fazendo cinco vezes o sinal da Santa Cruz em honra às cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado às direitas de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho para abrandar a cólera de vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. do mundo inteiro, ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Segundo Mistério Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Terceiro Mistério Pai Eterno, ofereça-vos a face adorável de vosso divino Filho, para mandar a cólera de vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Quinto Mistério, Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera de vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Agora vamos rezar três Ave Marias em louvor das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver Jesus carregar a cruz, ser pregado, vê-lo morrer e recebê-lo morto em seus amorosos, eternos e santos braços. No fim de cada Ave Maria, vamos rezar a ejaculatória Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Faça adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.